Dia 9, nós estaremos a partir das 16 horas fazendo um grande culto, o drive-in aqui nesse lugar. Então eu quero convidar você, pastor, obreiro, membro de Vila Nova, todos vocês. Ministério Vila Nova, convido a todos para o nosso culto drive-in dia 9 de maio, a partir das 16 horas. Aqui no rodeio, show de Aparecer de Goiânia, venha, venha adorar a Deus e traga uma cesta básica para estar ajudando as famílias carentes que estão precisando neste momento difícil. Com a presença do pastor Eliseu Rodrigues, pastor Raíque Carmelo, todo o nosso Ministério de Vila Nova, venha participar. Convide os amigos, convide os familiares, saia de casa um pouco e venha estar conosco aqui adorando.